Fala galera do Baraka Games, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Drout e hoje trago uma super novidade aí pra vocês né Todo mundo aí, poucos das pessoas já sabem, outras pessoas não Mas é o Ark Survival Involved, jogo de sobrevivência que será lançado para Android e iOS É isso mesmo galera, se você já jogou ou já viu isso no computador, esse jogo né O Ark Survival, você vai estar jogando ele agora em mobile né, no seu celular Velho, muito da hora, muito bom sair esse jogo aí para o celular né, para Android e iOS E isso se torna importante né galera, que os focos das grandes empresas de jogos né Estão sendo virados para o celular também né, as linhas mobile aí muito, muito bom galera Isso vai trazer vários e vários jogos né, que já vem vindo, de acordo com o tempo Pode ver várias empresas né, já estão vindo né, tendo jogos para o PC e jogando no celular também Isso é muito bom, você pode jogar em qualquer lugar Então chega de jogos parecidos e inspirados galera, vamos falar assim, cópias né, chega O Ark Survival Involved vai chegar aos celulares, o game tem a versão para Android e iOS Terá o mesmo nome da versão do consoles e PC galera, o mesmo nome então é da mesma empresa Mas lógico que se não toma aí um tipo de sanção né, é a mesma empresa que está fazendo Então velho, vai ser muito bom, não se sabe ainda se o jogo será pago ou gratuito Porque o Ark no PC ele é pago né, e a galera ainda está com esses rumores beleza Mas pelo trailer galera, já dá para ver o quão bom será esse game velho, vai ser muito, muito bom Agora vocês vão estar vendo o trailer junto comigo, mano, que trailer épico mano Olha, olha essa imagem como começa, o game realmente é muito, muito interessante velho Desde você ter ali a sobrevivência né, de você ter seus dinossauros, construir a sua base, fazer aliados Galera, o jogo é realmente completo, o jogo tem uma mecânica muito massa, tem uma jogabilidade boa O jogo é muito, muito interessante, para quem já viu no PC, para quem já jogou Sabe que o game é interessante, você se perde ali horas e horas A gente vai estar trazendo live aqui no canal, vamos estar trazendo vídeo Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like Porque você não vai querer perder esse game velho, é muito, muito da hora O game tem um gráfico bacana, que vai ser aí no seu aparelho celular velho Olha isso, para vir para celular vai rolar muito Eu vou jogar galera, vocês vão jogar? O que vocês acharam? Se você nunca viu velho, esse, nunca tinha visto esse jogo O que você achou? Você achou foda? Você achou massa? Comenta aí embaixo, quero ver sua dúvida, a sua sugestão, a sua opinião sobre o game né Comenta aí embaixo, eu mesmo, achei muito da hora, eu vou jogar É tipo o Durango né, a galera que jogou Durango Eu acho que o game vai ser foda pra caralho Então galera, é isso aí, essa é uma dica, uma dica não Foi uma, uma, uma informações para você aqui Muito importante, que esse jogo vai estar saindo em breve Fique ligado, o pré-registro já está, já está disponível galera Se você quer fazer o pré-registro, galera, lembrando, faça o pré-registro Por que? Galera, o pré-registro é muito importante Pra você não perder, igual muita gente não está conseguindo jogar o Fortnite Mobile Mesmo quem tem iOS, é só pra quem tem iOS Mas não está conseguindo jogar porque não fez o pré-registro Então vai lá, faça o pré-registro galera É importante sim, você só vai poder entrar na Closet Beta com pré-registro, beleza? Então vai lá, o link está na descrição aqui Eu vou deixar na descrição Faça o pré-registro Porque vale a pena, você não vai querer ficar de fora A gente vai fazer lives e vídeos desse jogo Então todo mundo vai estar com a gente lá A gente vai fazer uma base Velho, vamos ser muito grande nesse jogo Que vai ser foda e vai vir pra arrasar com tudo, beleza? Então é isso aí galera Foi essa informação que eu trouxe pra vocês hoje, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve no canal Deixa o like, temos vídeos live todos os dias Tamo junto, é nóis Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.